E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e galera o vídeo de hoje é para comentar um tema bem interessante, inclusive eu já estou até em uma tela aqui para demonstrar algumas das coisas que eu quero falar E o que vocês estão vendo ao fundo aí são alguns prints comentando desse tema do vídeo de hoje que são vírus para Android e na verdade falsos alertas de vírus para Android e é uma coisa que ocorre muito aqui no canal e esse vídeo é para dar uma auxiliada para ajudar vocês Provavelmente vocês já viram alguma dessas telas de fundo que vocês estão vendo aí no seu Android, no seu aparelho e muita gente acaba vindo me falar que pegou vírus porque clicou em tal link, na verdade não O que ocorre é que aqui no canal, assim como em quase todos os canais Android atualmente, a gente usa o que a gente chama de protetores de links que são sites onde vai ter algumas propagandas E antes de você baixar o que você quer, antes de ir para o site que você quer, você passa por aquele site, eles mostram algumas propagandas e no meio daquelas propagandas às vezes entra um anúncio como esse que são os clickbaits Ou seja, são anúncios falando que você está com vírus, que seu celular está lento, está infectado e como quando você está navegando os seus dados ficam disponíveis no navegador, modelo, hora e tal Às vezes passa uma sensação de realismo a mais falando que você pegou vírus só porque o navegador identifica que seu celular é, sei lá, um K6 como o meu e aí fala que seu K6 está com 3 vírus Clique aqui para desinfectar, seu celular está com a bateria lenta, seu celular está com 6 vírus, clique aqui para desinstalar ou para instalar um removedor de vírus, sei lá Na verdade o que eles querem é sempre que você clique em alguma coisa ou que você baixe e é um problema, cara, isso são falsos alertas de vírus Quando você clica em um link e aparece uma tela dessa, você não está com vírus, você não pegou ainda, se pedir para você instalar, você instalar e abrir, aí sim aumenta a probabilidade Mas na maioria das vezes relaxa que não, você não está com vírus e o que eles querem é que você clique em algum lugar Para poder desaparecer essa tela é só fechar aquela aba, se você quiser ainda baixar e não conseguir, ah, quero baixar alguma coisa e apareceu uma tela dessa Clique em voltar, deve aparecer um anúncio muito igual ou semelhante e para poder realmente fechar essa aba, fecha normalmente como no Google Chrome Clique no link que você queria novamente porque provavelmente não vai aparecer um anúncio de vírus E por isso que eu sempre recomendo que quando você for abrir algum link do Adele Fly ou de protetores como o IO e outros Abre por um navegador que não seja o Google Chrome que é tão vulnerável a esses anúncios falsos Abre por exemplo pelo Opera Mini ou pelo UC, que são navegadores que não vão te mostrar tanto essas propagandas aí Ou como eu sempre recomendo aqui no canal, baixa pelos links do Mega que são sem Adele Fly, sem propaganda e você não vai passar por esses desaforos Afinal, esses aqui são falsos alertas, mas sim existe vírus para Android, não é desse jeito que você pensa que vai entrar um negócio ali e você não vai ver Na verdade isso pode vir em algum aplicativo que você instale e abra, não é tão simples assim Instalou vai ficar se esgueirando ali no seu Android sem você ver, não, não é assim Mas se você acabar instalando alguma coisa levado por essa história de seu celular está lento, está com vírus ou sei lá o que Aí sim pode ser uma brecha para um outro, mas apareceu essas mensagens, relaxa, seu celular está livre, está limpo E essa galera que fala que pegou o vírus e vai começar a travar sei lá o que Não galera, isso é tudo ilusão da sua cabeça, não é tão fácil assim O que pode acontecer algumas vezes é por exemplo, acessar o alto-falante ali na página que você está mesmo E falar alguma coisa, ah seu celular foi infectado ou ativar o controle de vibração do celular Mas novamente, basta fechar a página e isso daí não é nada de vírus mano É algumas funções simples que o navegador pode acessar e alguns scripts aí acabam ali realmente fazendo uma bagunça ali no navegador mesmo E aí você tem esses problemas Geralmente isso ocorre muito mais no Google Chrome e por isso que muita gente tem essa impressão de pegar vírus Já que muita gente usa o Google Chrome, é novato no Android, ainda não sabe dessas manhas, dessas coisas Então fica esperto, porque apesar de ser um falso alerta, se a pessoa acabar clicando, ela levar esse tipo de coisa a sério Se ela só não fechar a propaganda que nem deveria fazer, isso sim pode ser um problema E no geral eu queria mais comentar isso, eu vou falar sim de vírus no Android futuramente Afinal, para quem não sabe, eu sou um programador, eu entendo um pouco dessas coisas aí Eu quero falar um pouco mais disso sim no futuro Mas essa parte aí realmente são falsos alertas É o famoso clickbait, é uma isca para fazer você instalar alguma coisa ou baixar um aplicativo ali Nem que seja só para ganhar uma view lá na Play Store, para ganhar um pouco mais com anúncios Na verdade isso daí, basta fechar a propaganda, fecha a página, não liga que você vai ter o seu problema resolvido E galera, se você gostou desse vídeo de hoje aí, que foi mais um vídeo de dicas, final de semana aí, soltar um vídeo diferente Ajudando a galera, deixa seu like aí se você gostou Se não gostou, quer comentar alguma coisa, deixa o dislike aí, pode deixar o dislike Comenta no que a gente pode estar melhorando Futuramente vou fazer outros vídeos sim, voltado para esse tema de segurança no Android Então, comenta aí possíveis temas para próximos vídeos Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou e até mais Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou e até mais